O baile do Havaí, no Caixaras, dia 17 de setembro. Tá na moda ser feliz! Caixaras, cada dia melhor! Tá na moda ser feliz... Pessoal, aqui o prefeito Luiz Eduardo Falcão, vindo à câmera para falar sobre a Copasa. Falcão, você estava falando que o contrato é nulo e uma nova licitação já está sendo pensada, né? Quando é para a gente mais sobre isso? Bom, esse contrato da Copasa aqui em Patos de Minas, como todos sabem, ele foi feito em 2008, com validade de 30 anos, mas nesse intervalo veio o novo marco regulatório do saneamento, a lei federal, recente agora, e a gente entende que o contrato, então, é nulo, porque não teve licitação, nem dispensa de licitação. A gente buscou um respaldo jurídico, todas as frentes eu fui pessoalmente comunicar ao presidente da Copasa o nosso desejo de não permanecer com o contrato e a gente já está com a modelagem técnica, toda preparada para uma nova licitação. Então, este ano ainda, será lançada a consulta pública. Pela primeira vez, aqui em Patos de Minas, a população vai ter a oportunidade de participar da consulta pública, analisar o contrato. Os vereadores, a gente veio aqui informar eles hoje, vão poder fazer essa consulta pública, participar disso, para que a gente venha com o melhor modelo possível e um novo contrato, venha atender a demanda da população, a expectativa da população, que também é a minha expectativa, de trazer um serviço que funcione realmente, que respeite o meio ambiente e que tenha um valor justo para a população. Mas ainda não tem um prazo definido, não é o prefeito? Bom, muito em breve a gente vai abrir a consulta pública. Aí essas questões de data estarão mais claras. A data que eu posso dar nesse momento é que após todo esse procedimento para declarar nulidade do contrato, a gente vai fazer muito em breve a consulta pública. Acompanho